É para o Palmeiras ter medo do Tigres no Mundial, ou é o contrário? Você vai se surpreender com quem vai te dar essa resposta. Mídia Gols Eu sou o Wagner Lima, se você se inscrever aqui no canal vai ficar por dentro das novidades e também vai receber em primeira mão narrações como essa aqui, do Mexicando comemorando a vitória do Tigres. Vem Guilherme Gols Gols de los Tigres Las señas de Libres y Locos y los Tigres de la Autónoma de Nueva León ya ganaron el partido Mariano Trujillo Este foi o segundo gol da vitória do Tigres sobre o Usain da Coreia do Sul Vitória por 2x1 e classificação para enfrentar o Palmeiras numa das semifinais do Mundial de Clubes da FIFA A outra será entre Bayern de Munique e Al-Arli do Egito O francês Gignac fez os dois gols Olho nele palmeirense O atacante tem 146 gols marcados pelo Tigres em seis competições diferentes Agora, afinal, é pra ter medo? O técnico do Tigres é brasileiro, Tuca Ferreira Ele chegou ao México há quase 30 anos e nunca foi demitido no futebol mexicano Sobre o Palmeiras, ele disse que é igual ao time coreano do Usain E tem mais, ó O Palmeiras, igual que o equipo coreano, merece todo o nosso respeito Mas não temos por que menospreciar a um e tampouco valorizar demais o outro Ou seja, nós vemos todos os equipos, como mencionava anteriormente, com muito respeito Mas não temos medo de ninguém, tampouco Não entendeu tudo? Só um pouco? Para traduzir, vem aí nada mais, nada menos que ele, Galvão Bueno E aí, você tem medo do Tigres? Responda aqui embaixo nos comentários Música Música